A Confederação Brasileira de Vôlei realiza no Piauí mais um curso de treinadores a nível 1 Esse curso ele não visa reciclagem, ele é o início de tudo, porque são 5 níveis e ele é o nível 1 A nossa principal ideia com ele é fazer a motivação de novos treinadores Tanto que há um limite mínimo de idade, que é de 18 anos O curso segue o padrão obrigatório de 40 alunos inscritos Que deverão ter um período de 70 horas de aula Esse curso cai num bom momento porque ele é específico para a formação de atletas Então nós estamos aguardando, estamos na ansiedade e vamos esperar com certeza que nós vamos atingir esse objetivo É que esses novos alunos técnicos de vôleibol possam ter um incentivo maior para formar novos atletas do vôleibol José Nildo Carvalho está à frente do curso de treinadores e dá mais detalhes sobre as aulas A equipe que está ganhando é a primeira a se pensar que vai começar a perder Porque ele não pode ganhar, ganhar, ganhar todas as vezes Então a gente vive num aprimoramento constante, não somente as comissões técnicas, com formação de novos treinadores O último curso aconteceu há 15 anos atrás aqui na capital Piauí Quem fez parte do curso foi o secretário municipal de esporte e lazer, Garba Coelho Para ele, esse curso é fundamental para os atletas e para os professores que estão iniciando a carreira Esse curso eu fiz há uns 15 anos atrás em Teresina E esse curso, o vôleibol, ele está num nível muito elevado Hoje nós temos o esporte que tem mais títulos, o esporte coletivo tem mais títulos Nós somos década campeão do Grand Prix, da Copa do Mundo, Olimpíadas Então o vôleibol está num nível bastante aquém das outras modalidades Para os alunos e futuros treinadores, o curso passa a ser o começo de tudo Ou seja, o início de uma carreira Com esse curso, com nível 1, ele já floresce muita coisa Eu saí da faculdade há uns dois anos atrás, mais ou menos E tinha a matéria de vôleibol Mas assim, não chega nem próximo do que a gente tem nesse curso Está sendo de grande importância um curso desse nível Porque assim, trabalhar com vôleibol hoje em dia é um pouco complicado Se você não tiver o tempo inteiro se reciclando E eu acredito que um curso desse nível aqui na nossa capital Vai trazer muita gente para o lado do vôleibol mesmo Até quem não é atleta, quem nunca trabalhou com vôleibol